É, eu vou, por enquanto, que esporte? Eu sei que ele manja muito de basquete, não sei se essas perguntas aí que tiveram de esporte, se ele ia saber responder, então eu vou... Eu vou falar pra você, cinema, internet, matemática, esportes, moda e música. É, essas de esporte estavam bem difíceis, eu acho que eu vou de música. Música? É. Ok, daqui a pouco eu volto a falar com você ali. Vamos de música? Bora lá. Então vamos de música. Pergunta aqui de número 1, envelope de número 1. As cordas possuem uma viola caipira. Alternativa A, 8 cordas, B, 10 cordas, C, 12 cordas ou D, 14 cordas. A mais fácil foi da Jorge até agora. As cordas possuem uma viola caipira. Alternativa A, 8 cordas, B, 10 cordas, C, 12 cordas ou D, 14 cordas. A mais fácil foi da Jorge até agora. As alternativas estão no celular. Mas pra ela foi difícil, porque ela não assistiu. Vai, chuta na B, vai, chuta na B. Acho que nem é do tempo dela o filme desse do ET, não. Não, não é, mas é... Não entendo muito disso, não entendo muito disso, não entendo muito disso, não entendo muito disso. Porra, acho que é muito difícil. Gente, as perguntas são muito difíceis. Então, o que vai acontecer é que sua prancha vai escolher. É, olha, são difíceis para pegar meus prancha. Ah, mas é isso. As perguntas não estão fáceis. Não. Marcelo te acabou, olha. Andou na prancha. Ainda faz piada. Jatapê, eu vou lá trocar uma ideia com a Li. Oi, Li. Oi, Dri. Vamos seguir por aqui. Qual tema você escolhe para o Jatapê? Bom, pelo que eu estou vendo das perguntas aí, eu acho que de todas que foram até agora, de cinema ele saberia responder todas. Então, eu vou no cinema. Vai continuar no cinema. Obrigada, Li. Vamos lá. Mais um envelope, envelope de número 5 agora. Vamos lá. Qual o carro que o Bumblebee se transforma nos primeiros filmes da franquia Transformers? Alternativa A. Na primeira franquia. Corvette. B. Na primeira. Ele aparece como Corvette. Não é Camaro? Não. Esse eu não assisti. Eu acho que ele não assistiu esse filme. O primeiro é Corvette, depois Mustang. Não é nem o Camaro. É Mustang. É o Bumblebee. Mustang, não é Camaro. Transforma. Certeza? Quase certeza. É Corvette, depois Mustang. Nossa, está entre A e C, eu acho. São juntos? São. Não. É Mustang, agora eu não estou conseguindo lembrar nas primeiras franquias. Eu sei que em algum momento ele se transforma em Mustang. O último filme, eu acho que era o Camaro. Eu acho que eu vou seguir a linha de ser o Camaro. O Camaro Amarelo. Ele sempre faz uma piada. É que eu não lembro, eu estou em dúvida entre o Mustang e o Camaro. Mas pode ser o Camaro também. É, eu não sei. Eu não sei também. Também acho que pode ser. Tem certa resposta. Quem é que encolhe? Leandro. Leandro encolhe. Vamos lá, Leandro. Dá aquele verbo ali. Vamos ver se ela ainda tem dedo, unha. Estou que nem ele aqui, roendo as unhas, os dedos, tudo. Eu vou ter na festa, agora roi tudo. Ok, acabou a categoria cinema. Agora a gente tem internet, matemática, esportes, moda e música. Ah, bom, eu vou tentar esporte então, porque música é muito difícil a pergunta. Ok, vamos de esporte. Vamos lá, JP. Vamos lá. Veloc de número 3. Qual dessas seleções nunca perdeu para a seleção brasileira de futebol? Alternativa A. Suécia. Pera, 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 pera. Suíça. É. C. Dinamarca. Ou D. Noruega. Dinamarca. Ou é Suécia ou Dinamarca. Uma dessas... Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca. É, Suécia ou Dinamarca, mas eu tenho mais para a certeza de Dinamarca. Posso, senhora? Jamais seriam essas alternativas. O Fábio está rindo. Ele sabe. Dinamarca. Mais ou menos, os chutes são um país que não entraram muito em copa. Dinamarca, Dinamarca. É, por isso foi o tempo perdido. Noruega. Noruega. Eu acho que isso. Dinamarca. Eu sou Suécia. Não, é Dinamarca. Suíça ou Suécia? Deixa eu lembrar. Não, calma ali. Deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar. Suíça ou Suécia? Calma, 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 Dani. Vai de ver. Suíça. Alternativa B. Suíça. Não lembro. Qual é a resposta? Não lembro direito, mas eu ainda tenho mais como Dinamarca. Noruega. 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 Russa. Não jogou muito. É que não jogou muito a copa. Eu estava tentando puxar. Porque, para mim, de Copa do Mundo, o que eu lembro foi Dinamarca. E aí, você sabia? Você sabia essa, Fábio? Oi, Li. Oi, Dri. Qual tema você escolhe? Qual que tem? Ah, tem esporte ainda. Temos internet, matemática, esportes, moda e música. Eu vou continuar no esporte ainda. A última pergunta era para ele, mas... Vamos lá, então. Mais uma pergunta de esportes para você, JP, meu nome de número C. E aí, a Dani apostou 7, porque ela falou que o Fabinho não sabe dirigir, que ela achava que ele não ia dar conta. Aí, a Georgia também estava um pouco em segura. A Renata também estava em segura. Enfim, eu contei ali uns três. Eu falei, bom, acho que entre os quatro ele vai estar. Vamos rezar. E aí, Juá? E aí? Maralha, é top é que faz isso aí, mano? Muito legal, cara. Foi gostoso, né? Foi bem? Eu acho que fui, cara. Nossa, mesmo. É, não dá para saber. Tu encheu com quantos? Oi? Tu encheu com quantos? Foi com dois. Eu também. Colocar dois saquinhos? Dois saquinhos. Não, eu enchi a primeira pá, fui do lado do primeiro tonel, o bagulho certinho. O tonel estava aqui. A hora que eu subi, ele devagarzinho. Eu fui tudo na maciota, porque você derrubava muita água. A hora que eu joguei ele para o lado em cima, ele já pagou. Eu falei, puta, top. Aí, eu falei, vou apagar todos de uma vez só. Só mexendo o braço aqui em cima. Aí, a hora que eu mexi, pá. Aí, a hora que eu fui mexer no joystick, ele bateu e a água caiu tudo. Falei, putz. Olhei para o lado, dava certinho. Eu mandei o braço inteiro para o lado. Abaixei. Aí, enchi de novo. Desci, enchi tudo de novo. Um. Voltei, o braço certinho, não deu bom nada de água. Mas aí, eu fiquei apavorada. Daí, depois que ele veio com o negócio, o negócio deu uma balançadinha, respingou umas gotinhas de água ali, apagou o negócio. Eu falei, ah, agora eu vi vantagem. Gente, literalmente. Agora, achei bom. Aí, ele, ao invés de, tipo, seguir, ele mexeu no outro negócio lá, que jogou água toda fora. Eu, ah, não. Agora, ele vai querer encher tudo de novo. E ele encheu, né? Mas aí, ele voltou para o negócio, só que daí, ele pegou a manha de encher. Aí, ele encheu mais rápido. Aí, ele encheu mais rápido e foi apagando uma atrás de outra. A melhor técnica era do JP. Você que está conectado no Play Plus. Eita, que delícia. Quer ver cada detalhe desse episódio Itapice London Fire? Então, não perde, não. Amanhã, Power Couple, às dez e meia da noite, na tela da Record TV. É isso. Comigo aqui na arena, JP e Lee Martins. JP no comando da escavadeira. Caramba. Não adianta encher muito. Oi? Não adianta encher muito, cai tudo. Não, mais ou menos. É que eu derrubei. A estratégia do JP, a estratégia que ele escolheu é encher bastante a pá da escavadeira. Partiu o segundo tambor. Partiu o segundo tambor. Segundo tambor apagado. Terceiro tambor. Será que ele vai direto? Vai direto. Vamos ver o que vai acontecer aí. Terceiro tambor apagado. Quarto tambor. Tá ótimo, tá lindo. Vai. Cuidado, cuidado. Deu, deu, deu. Vai pra frente, vai pra frente. Tem fogo aí ainda? Quarto tambor apagado. Quinto tambor agora pro JP. É isso. Vai, 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 vai. Sobe um pouquinho mais pra cair mais água. Será que apagou? Apagou, apagou. Apagou o quinto tambor. Falta um tambor, JP. Vai, 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 só mais um. Vai, vai, só mais um. Vira tudo, vira tudo. Trava de segurança. Vai parar o tempo, JP. Muito bem. Aperta o cronômetro, JP. Pode salvar a sua amada. Muito bem. Por favor, podem ficar na posição de partida aí do começo da prova. Sou muito bom nisso. Tá muito acostumado, né? Sempre faz isso, faz parte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.